O ex-prefeito de Lagoa do Sítio, José de Arimatea Rebelo, conhecido por Zé Simão, está sendo julgado hoje. Ele é acusado de assassinar a própria esposa, Gercineide de Sousa Monteiro Rebelo, em fevereiro de 2015. Por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o júri popular, composto por sete pessoas, acontece na cidade de Oeiras. No banco dos réus está o ex-prefeito do município de Lagoa do Sítio, José Arimatea Rebelo. Conhecido como Zé Simão, ele é acusado de matar a própria esposa, Gercineide de Sousa Monteiro. O crime aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2015. Segundo investigação da polícia, a mulher foi morta com um tiro no ouvido enquanto dormia. Na época, a empregada doméstica do casal, Noêmia Maria Silva Barros, de 43 anos, foi apontada como co-autora do crime. Em depoimento, ela confirmou que o então prefeito havia assassinado a esposa e que manteve uma relação extraconjugal com ele. Noêmia também será julgada pelo mesmo crime. A doméstica e mais 14 testemunhas, 8 de acusação e 6 de defesa, participam do julgamento, que deve se estender até esta terça-feira. E todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas hoje lá em Oeiras, nesse júri que está acontecendo lá para o julgamento do ex-prefeito Zé Simão. As testemunhas de acusação, perdão, as testemunhas de acusação já foram ouvidas. Agora, a partir de agora, no índice da noite, as testemunhas de defesa vão começar a ser ouvidas, por isso não tem hora para esse julgamento terminar. Então, vamos lá.